Olá, bom dia. De volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje a primeira fase de pagamentos do fundo PIS-PASEP. Quem tem mais de 57 anos e trabalhou entre 1971 e 1988 já pode sacar o dinheiro. Depois, só em agosto, já com valores reajustados. Os saques chegaram a quase 800 milhões de reais. A funcionária pública Edna e a sua amiga Rosilda não sabiam quem tinha direito ao saque. A notícia foi uma surpresa e o dinheiro chegou na hora certa. Como eu estou mexendo com reforma, veio cair assim como uma luva ali, direitinho. Um problema a menos, né? Eu paguei o IPVA do meu carro e agora estou tranquila. Assim como Edna e Rosilda, brasileiros que trabalharam entre 1971 e 1988 já podem sacar os recursos junto ao fundo PIS-PASEP. Nesta fase, os pagamentos serão feitos para quem tem mais de 57 anos. Por meio de um decreto, o governo baixou a idade para os saques. Antes, para esse grupo, só era permitido a retirada do dinheiro em caso de aposentadoria ou para trabalhadores com mais de 60 anos. A exemplo dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, ocorridos no ano passado, A expectativa é que a ampliação da idade de pagamentos do fundo PIS-PASEP também ajude a aquecer a economia. Estão disponíveis para saques quase 35 bilhões de reais e mais de 28 milhões de pessoas serão contempladas. Pelos calendários da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, em julho haverá uma pausa operacional do fundo PIS-PASEP para que haja correção dos valores do exercício. Neste mês, não serão permitidos saques. Entre agosto e setembro, os pagamentos voltam a ser feitos, já com os valores reajustados para todas as idades. Após setembro, os recursos voltam a ficar disponíveis apenas para quem tem 60 anos ou mais. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realizou o primeiro leilão do ano de linhas de transmissão de energia elétrica. O repórter Paulo Lassalvi acompanhou na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. O primeiro leilão de linhas de transmissão realizado em 2018 foi um sucesso aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Todos os 20 lotes oferecidos foram arrematados. A participação de grupos indianos foi um destaque, mas grupos brasileiros também arremataram lotes de linhas de transmissão e subestações de energia. Ao todo, o leilão vai permitir investimentos da ordem de 6 bilhões de reais no Brasil e também a geração de mais de 13.500 empresas diretas na economia brasileira. Como houve um deságio em relação ao valor proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o custo da tarifa de energia também vai ser menor para o consumidor. Isso significa que os grupos empresariais que arremataram os lotes aqui na Bolsa de Valores de São Paulo ofereceram propostas para a construção, manutenção e operação das linhas de transmissão e das subestações de energia bem abaixo do que o proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E isso vai impactar no bolso do consumidor brasileiro. Na Bolsa de Valores de São Paulo, Paulo La Sálvia para a TVNBR. O sistema de avaliação da educação básica está sendo atualizado. A educação infantil também vai ser avaliada. E no ensino fundamental, a prova do terceiro ano vai ser antecipada. E a do nono ano vai incluir outras disciplinas, além de português e matemática. O sistema de avaliação da educação básica, Saeb, é um dos principais instrumentos para verificar a qualidade do ensino no Brasil e é composto por provas e questionários aplicados aos alunos a cada dois anos. Com as mudanças anunciadas, a partir do ano que vem, os diferentes nomes das provas para cada nível de ensino deixam de existir. O exame de língua portuguesa e matemática, que era aplicado no terceiro ano do ensino fundamental, será antecipado para o segundo ano. No nono ano, além do teste de língua portuguesa e matemática, foram incluídas as disciplinas de ciências humanas e ciências da natureza. Já as avaliações de matemática e língua portuguesa no quinto ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio foram mantidas. A adesão de escolas particulares ao Saeb continua facultativa. Outra novidade a partir do ano que vem será a inclusão da educação infantil no Saeb. Os alunos de creche e pré-escola não vão fazer provas. A avaliação será por meio de um questionário respondido por professores, funcionários dessas instituições e no futuro também pelas famílias das crianças. Você saber os fatores, a qualidade daquilo que está sendo ofertado a partir da estrutura, da formação, da gestão da educação infantil, creche e pré-escola é muito importante. O sistema de avaliação da educação básica estava desatualizado. A última revisão ocorreu em 2001. A partir de agora, um instrumento leva em conta a base comum curricular. Nós estamos conseguindo fazer com que o currículo mande na avaliação. A avaliação não tem autonomia, principalmente a avaliação em larga escala. Não é ela que determina o nível das aprendizagens a serem alcançadas pelos alunos. Quem faz isso é a Base Nacional Comum Curricular, que é o guia para a elaboração de todos os currículos da educação básica. Os brasileiros que completam 18 anos este ano têm até amanhã, dia 30, para fazer o alistamento militar obrigatório. E atenção, quem já tem o CPF deve se alistar pela internet, na página alistamento.eb.mil.br. Se tiver dificuldade para acessar a internet, o jovem pode se apresentar na junta de serviço militar, levando certidão de nascimento e comprovante de residência. Caso more no exterior, a orientação é procurar os consulados ou embaixadas do Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.